Jogo também em alta definição, o Sport TV atacou, e você, você que está com o gol do Internacional, só vai conhecer o Cinecúrdia, com o gol foi de prata saudade de casa. Última conversa entre os jogadores, tempo nublado, temperatura um pouco mais baixa, um ventinho que sopra na vila, de vez em quando até uma garoa para incomodar. Obrigado. E aí O árbitro apita a bola, bola! Tenta um lançamento longo aqui para o ataque. Toca a bola ali, ainda vai ser o setor de meio campo. Grande jogada! A torcida vai à loucura, é maravilhoso! Sport TV Canal Guimpeão Boteco Goenha, bote no melhor petisco de São Paulo. Bota a bola ali, ainda nasceu o setor de meio campo. Grande jogada. Ela veio muito fechada, ali o número junto à trave, fez a defesa, impediu que ela passasse. Vai chover bola na área nesse escanteio. Vai chamar atenção ali para os agarrões, beliscões, puxões de cabelo, mordir. Pega esse partido direito. Agora eu se consagro. Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona para perto da televisão. Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona para perto da televisão. É um bom jogo, hein? Quando muito disputado, jogo muito corrido. Os dois times afim do jogo. Tá bonito o jogo. Protege a bola. Aí ali um pouco o lance. Volta em cima dele. Vai chamar atenção. Defesa maravilhosa. Passamos a marca dos 15 minutos. Foi desarmado na dividida. Olha o domínio. Armou para o pé esquerdo. Tocu. Lindo corte. Abriu de pacote até bater. Protege a bola. Clareia ali um pouco o lance. Botou na frente. Botou para correr. Armou para o pé esquerdo. Tocu. Tocu. Vai se aprofundando aqui para dentro do campo da paga. Vai se aprofundando aqui para dentro do campo da paga. Pode partir para cima. Ameaçou pedalar. Sport TV Canal Campeão. Skol. A cerveja que desce redondo. Lançamento para dentro da grande área. Acabou o tiro. Deu o bote e chegou bem para fazer o corte ali na retaguarda. Vai se aprofundando aqui para dentro do campo da paga. Sport TV Canal Campeão. Skol. A cerveja que desce redondo. Vai carregando. Vai conseguindo prender. Eu acho que está insistindo muito nesse cruzamento também, né, Maricu? Ele vai tentar chegar no fundo, enfim, variar um pouco a jogada, né? É um cruzamento meio como último recurso, né? Como é de jogada trabalhada, jogada de ultrapassagem. Chega mais ou menos na intermediária e joga a bola para a área. Tentou o passe mais aberto aqui na direita. Tentou o passe mais aberto aqui na direita. Grande jogada. Olha o domínio. Alimin, joga Alimin. Bateu cruzado. Vai chover bola na área nesse escanteio. Juiz já autorizou. Nem tome cruzamento. Bola fechada. Girou bonito. Bola a bola. Botou na frente e botou para correr. Fim do primeiro tempo. A pita ao árbitro começa o segundo tempo aqui. A pita ao árbitro começa o segundo tempo. 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 Sobis o que é campeão, nunca é Sobis, 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 Barça, Luzi. Sobis, 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 Barça, Luzi. Sobis, 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 Barça, Luzi. Sobis, Sobis, Barça, Luzi. Sobis, Sobis, Barça, Luzi. Sobis, Sobis, Barça, Luzi. 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 Perfeito para a sua vida. Bom passe Foi desarmado, perdeu a bola Chega bem pra fazer o corte Olha o domínio Erra o passe Aí está o apito que encerra esta partida E aí